Agora a gente fala do lixo a céu aberto no setor norte ferroviário. A prefeitura faz a limpeza de lotes, mas a população não contribui e joga entulhos e até aparelhos de TV em locais inapropriados. Peças de computador e televisão, materiais de construção e muito lixo doméstico. É isso que os moradores do setor norte ferroviário são obrigados a ver todos os dias. E é aqui as margens da avenida Leste-Oeste que nós vemos esse cenário de degradação. Os moradores dizem que a prefeitura até faz a limpeza de vez em quando, mas num prazo de uma semana o lixo volta a tomar conta do local. A prefeitura faz o trabalho dela aqui de vez em quando, ela limpa os lotes baldios, todos eles aqui na região, mas só que passa quatro dias as pessoas vêm de outro setor jogar os lixos aqui. Como consequência da falta de limpeza na região, muitos moradores já ficaram doentes e estão com medo de serem contaminados de novo. Eu mesmo fui uma pessoa que fui ofendido pela dengue. Ali do outro lado ali tinha uma criancinha que também ela foi, ela teve ofendido a dengue, ofendeu ela. E várias pessoas aqui já teve dengue. O córrego Capim Puba que passa no bairro acaba sofrendo também com a ação do homem. Alguns peixes resistem à poluição, mas não dá para negar, a região se tornou um depósito de lixo.